Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar sobre título, como fazer título vazado na Adobe Premiere Pro que esse efeito ele é bastante simples, vamos arrastar um vídeo, vamos para edição, para timeline já preparei um título, arrastar o título, para ficar um efeito, ter um corte assim, não brusco vamos fazer um corte aqui, quer ver? eu vou mostrar para vocês, pegar o gilete, fazer um corte aqui e aplicar o efeito, porque esse efeito é aplicado no vídeo, esse efeito, o nome dele é Track Make colocar em efeito, ele está no chaveamento, transações e efeitos de vídeo, chaveamento, chaveamento vamos aplicar no vídeo, uma vez aplicado, agora em efeito, controle de efeito e mudar para o vídeo principal, ele abriu uma aba do Track Make Key, vamos mudar aqui para vídeo 3, já viram que ele já fez o efeito, por que eu fiz o corte aqui, agora nós vamos por um efeito aqui, vamos voltar aqui para edição, um efeito de transição, deslizar, deixa eu ver é um corte, uma divisão central, que eu acho legal, e jogar aqui nos dois, vamos ver aí como ficou, turma olha, está rodando aí, estão vendo a imagem por trás, abriu, e é isso aí falou turma, mais um efeito do Adobe Premiere 2020 até a próxima turma, muito obrigado aí, tchau E aí 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 Obrigado.